Desculpa, eu tocar mal ao pé de ti. Sou teu, mata-me com os mesmos ferros, mata-me com os mesmos ferros, mata-me com os mesmos ferros, como que ali morreu. Foi a primeira vez que fui a Estúdio. Cá no continente, por todas as bandas onde vou passando, fazem-se varandas com vista para o mar. Os Açores, a maior parte das casas, quem entra numa baía, na Graciosa, as casas têm as entradas principais, a maior parte delas do lado de dentro. O mar não é um fascínio, faz parte da nossa paisagem. Foi fundamental ter vindo estudar para a agronomia, porque eu já ouvia, assim, às escondidas em casa, as canções de Zeca Afonso, os poemas de Manoel Alegre, o Adriano Correia da Oliveira, a Jorge Letria, vim conhecer depois. E quando estava em agronomia, realizavam-se às sextas-feiras uns convívios ao ar livre. E num dia tocava o Carlos Paredes, no outro dia o Zeca, e eu estava sempre com a minha guitarrinha, assim, na primeira fila, à vez, se alguém me chamava. É um instrumento tradicional da Guiné, portanto, a tina é uma das bandeiras que nós temos no nosso país. Creio que acaba por ser, se calhar, a forma que eu e mais pessoas que acreditam numa projeção da música da Guiné-Bissau a nível mundial. Tem sido sucesso em toda parte do mundo, tem sido um instrumento que desperta a curiosidade nas mulheres, nos homens, nas crianças, né? Eu fico muito contente por ser um instrumento também que acaba por estar sempre comigo, acaba por ser a minha alma gêmea. Mas é impressionante porque a amplificação disso, não é? Tem um som que é uma coisa maravilhosa. Porque a Guiné-Bissau, basicamente, é um país que tem sofrido com problemas de energia. Então, se repararam bem, não está eletrificado. Ou seja, à luz de vela, nós conseguimos fazer uma festa bonita. Ter um alguidá e acabar sem água, fazemos uma festa. No batizado, nos casamentos, nas reuniões dos amigos. Tem sido assim, nas aldeias, nas tabancas, na Guiné-Bissau, né? Onde a energia não chega. A tina tem sido um giradisco para nós. Eu vou fazer uma coisa que todo mundo lá em casa deve estar com vontade de fazer e vocês também. Pois é. Eu vou ver aqui como é que... Uau! Posso? Claro. Vem cá mostrar para a gente como é que é o... Esse é o ritmo de um bebe? Um bebe. Uau! Uau! É brasileiro, malveio, alguma coisinha. Por exemplo, aqui, né? Se quiserem estar à vontade, nós vamos embora. Uma das coisas que me sensibilizou logo em Lisboa é justamente uma coisa que as pessoas esquecem muito, que é uma herança muito cosmopolita que Lisboa tem. Quer dizer, esse programa que está acontecendo aqui é a herança que Lisboa tem em termos de, justamente, encontro de culturas desde sempre. Desde a herança árabe, que muitas vezes os portugueses renegam um bocado, mas dessa herança árabe, da herança africana, da herança depois das colônias, do Brasil. Toda essa herança que vem de fora. E isso é que me interessou muito, uma vez que, apesar de brasileiro, eu também sempre me interessei por outras formas de expressão musical. jazz desde menino e, enfim, e tudo que tocava na vitrola da minha mãe, né? Tudo que tocava naquela vitrola garrar inglesa, desde tudo que era música brasileira do tempo, Aitano Veloso e tudo, até Scott Joplin, até o Modern Jazz Quartet, a Nina Simone, Elvis Presley, me lembro perfeitamente quando o Elvis morreu, eu tinha 10 anos, eu fiquei um fanático do Elvis durante meses. Sabia tocar tudo, gostava, já tocava na altura. E aprendia inglês, aquela coisa toda. E acho que Lisboa, além de ter sido uma paixão à primeira vista, do ponto de vista visual, né? Eu acho que essa mistura que tem aqui, agora estou a falar mesmo de natureza e arquitetura, quer dizer, essa coisa de ter Lisboa, Cascais e Sintra, eu ainda não conheci cidade, eu não conheço o mundo todo, mas conheço uma parte, eu não conheço lugar nenhum tão bonito quanto... Não é só Lisboa, Lisboa, Cascais, Sintra, Serra de Sintra, aquela coisa toda. A forma como eu aprendi a tocar a guitarra, só para olhar nas palavras bonitas aqui do meu amigo Gabriel, de facto, tudo aquilo que entrava na casa dos meus pais, desde a música americana, portuguesa, brasileira, era uma maneira de eu aprender a tocar. Ou seja, tudo isso faz com que alguém que tenha algum talento, ou que quer ser artista, acaba por estar ligado a várias formas de tocar no mundo. Talacintica, Sábio, esse dia com o Mãe, Talacintica, Sábio, esse dia com o Saí. Per tu divo, todo dia esta só, canta sinti que será Per tu divo, todo dia esta só, canta sinti que será Per tu divo, todo dia esta só, canta sinti que será Padre mataria na minha mãe Minha dor só, canta sinti que será Per tu divo, todo dia esta só, canta sinti que será Per tu divo, todo dia esta só, canta sinti que será Per tu divo, todo dia esta só, canta sinti que será Per tu divo, todo dia esta só, canta sinti que será Daí daqui já diretamente para alguma coisa Não sei o que, não sei quando Mas houve um coração aí que bateu ao mesmo tempo Eu fiz muito recentemente um CD chamado Lusofonias Em que gravei Xanana Guzmão, Amílcar Cabral, Aldalar, Cecília Amarelo, João Cabral, Mel Neto, dei a volta por todo o lado onde se fala português e não esbarrei convosco, mas é possível fazer lusofonias todos os dias O mundo é muito grande Eu acho que sim Eu acho que sim Lisboa é muito maior do que a gente imagina É muito É possível estar aqui 10, 15 anos e não esbarrar em pessoas É Eu não sei Eu não sei, eu digo, eu acho que o Portugal tem, a mim, eu falo por mim, tem sido do trampolim da minha carreira É preciso dizer isso Estamos a falar de uma língua que se fala na Guiné, aqui no Brasil Pronto, estamos em família Eu acho que não só pela língua, mas pela cultura, não é? Temos muito para dar um ao outro O que aconteceu agora, este momento de guitarra e voz em crioulo da Guiné-Bissau Penso que é um momento magnífico Eu quero vos dar parabéns, realmente Foi algo, foi algo... Foi, eu fiquei aqui Quando a fase é boa, a coisa é fácil de construir em si Eu tocar com a preocupação de dizer, olha, agora vamos mudar Eles sentem isso Pois é verdade, é engraçado Sentem isso naturalmente, eu acho que... A música americana, por exemplo, é uma música muito dominante no mundo todo Mas o que faz com que a música americana seja, é o fator África Exato O programa começou assim, o ritmo é a primeira forma de expressão musical e a África é a... Hoje tens, por exemplo, hoje tens muita influência na música americana Que se vai buscar instrumentos como tom coró, simba, instrumentos parecidos que nós temos na Guiné Com sons mais ou menos isso Quando eu vejo a tua obra, a tua arte, eu tenho uma consciência social muito grande Você foi embaixador da Unicef Com vontade E você acompanhou toda a vacinação em África O que eu quero te dizer é que a sua voz, ela realmente não nega nada É certo que eu quero te dizer? É isso, aprendi tocar, sozinho em casa com o meu irmão, através da rádio Os meus pais também jogaram um papel muito importante num país pobre, um país que tem muitas dificuldades Isso é verdade Onde a música não é prioridade, mas os meus pais compreenderam que tinham talento em casa Relacionar com... Nem tudo é ritmo no intercâmbio Eu tenho lá várias, vários manuscritos O seu Lira, o seu Macaio Morte que mataste Lira E está lá uma que é o Sol E por baixo está Lundum da Bahia Depois está arriscado Perguntou à Lua O título não estava bem definido Este Lundum da Bahia é Bahia Volta aos Açores e cria melodias deste tempo O Sol Perguntou à Lua O Sol Perguntou à Lua Quando a Lua Quando a Lua Quando a Lua Quando a Lua Perguntou à Lua Quando houver amanhecer Já é música? Lindo, 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 lindo Queria então agora com essas três guitarras outra vez aí Pra gente finalizar Tchau 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 Das cordas dos meus violões Que só esse amor procurou Vem uma glória Falar dos beijos perdidos Nos lábios teus Canta o meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã desse ano E foi assim que estamos juntos Três grandes artistas Não querem casar comigo Um dos três, um dos três Juntar aqui Obrigada Tchau 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 Tchau